Mais um dia sendo um brinquedo no mundo do Minecraft, vocês não vão acreditar no que aconteceu dessa vez, um menino muito mal criado resolveu jogar os brinquedos dele dentro da privada, ou seja, eu e o McFly que somos dois brinquedos pequenininhos dentro desse banheiro enorme, fomos parar naquela privada gigantesca ali atrás, nós conseguimos escapar de dentro dela e agora a nossa missão como brinquedo é encontrar todas as bolinhas de gude que estão espalhadas pelo banheiro. E McFly, não queria falar nada não, mas você tá muito fedido. É lógico que eu tô fedido, né? Dentro da privada tinha uma surpresinha, mas peraí, deixa eu ver, você também tá. É, eu também tô fedido, você tem razão, nós dois fomos parar ali dentro e realmente tinha uma surpresinha nojenta lá. Mas olha pessoal, antes de começar mais uma aventura de brinquedos no Minecraft, clica agora no botão de gostei, principalmente se você adora brinquedos, deixa muito joinha, se inscrevam no canal e ativem o sininho de notificações pra receber todos os vídeos novos. E agora se concentra na missão de achar as bolinhas de gude espalhadas pelo banheiro. Já encontramos uma na verdade, olha só ela aqui. E agora a gente tá dentro, em cima de um cano, né? É, nós estamos no encanamento do banheiro, no encanamento da pia, olha só a pia aqui em cima. Eu já vou quebrar essa bolinha e vamos ver quantas delas nós temos que encontrar nesse lugar, né? Deixa eu só fazer esse parkour. Opa, toma muito cuidado pra não cair daqui, né? Eu não quero voltar pra cima dessa privada tão cedo. Ah, eu também não, eu também não. Deixa eu descer essa escada. Nossa, só de passar perto, já dá pra sentir o cheiro de número 2 vindo dentro dela, né? Ai, ai, eu até que gosto desse cheirinho, viu? Que horror, Mcfly! Nossa, que nojo! Tá, ó, bom, vocês estão vendo que tem várias lâmpadas de redstone e elas vão acendendo conforme a gente vai encontrando as bolinhas de gude. Nós já encontramos uma delas, então já acendeu aqui uma luz. E quanto mais bolinhas de gude a gente encontrar, nós vamos desbloquear novos brinquedos pra poder sair andando por aí, né? Eu vou até pegar um brinquedo, Mcfly Homestead, e a gente já volta pro banheiro. Eu quero pegar um brinquedo bem legal que tem ali no quarto das meninas, né? Que é o nosso pônei, o nosso unicórnio. Aqui a gente tem um carrinho da polícia, então pra chegar até aquele quarto, eu vou pegar o carrinho da polícia e aí a gente vai até ali, pega o nosso brinquedo de unicórnio e volta pro banheiro tentar pegar as outras bolinhas de gude. Vamos ver o que a gente vai conseguir desbloquear, né? Nossa, eu lembro desse quarto aqui, hein? Foi a nossa primeira aventura. Sim, foi a nossa primeira aventura que vocês estão curtindo bastante, essa nossa minissérie de vídeos aí do brinquedo e andando por toda essa casa enorme, né? As coisas aqui são gigantescas. Então, ó, estamos no quarto aqui da menina. Tem muitas bolinhas de gude pra encontrar por aqui também, mas isso vai ficar mais pra frente. Primeiro, vamos focar agora no banheiro. Apertando esse botão, aparece aqui o nosso pônei de brinquedo. Olha só! E ele pula! E ele pula muito, muito, muito alto. Isso que é legal, ó. Nossa, eu tô pulando muito alto mesmo. Vou tentar dar um super pulo. O máximo que eu consigo. Vai, pula! Uhul! Dá quase pra voar com esse pônei. E agora estamos no banheiro com ele. Aqui no banheiro, eu acho que dá pra subir em cima das coisas, ó, com o pônei. Ah, olha só! Já encontrei uma bolinha muito bom, pônei. Ó, o pônei tá me levando até essa bolinha de gude que tá no box do chuveiro. Porque dá pra não ser molhado ali, porque uma gota de água é tipo um tsunami pra gente. É, eu não quero nem saber de água, não. Nós que somos pequenininhos é tipo um tsunami mesmo. Já quebrei mais uma bolinha de gude aqui. Ahn, deixa eu só ver, ó. Acendeu mais uma luz nesse lugar. Será que pra cá? Ahn, deixa eu ver. E o seu unicórnio, tá tudo bem aí, seu unicórnio, McFly? Ele não tá me respondendo direito. É, parece que ele tá fora de controle, esse unicórnio de brinquedo, hein? Ó, vamos ver se aqui embaixo tem alguma bolinha de gude. Cara, eu não tô achando mais nenhuma, ó. Nem nesses vãos. Eu vou em cima da privada, McFly, porque eu acho que tem alguma coisa em cima da tampa da privada. Na privada de novo, não? Na privada, cara. Pois é, eu vou então. Então, você não precisa ir só de chegar aqui perto e já tá dando ânsia de vômito. Achei! Tem uma bolinha de gude em cima da privada. Eu já vou coletar ela. Beleza. Tá, já acendeu mais uma luz. Eu acho que faltam quatro, né? Quatro bolinhas, se eu não me engano. Quatro ou três, eu não sei. Vamos continuar procurando. Eu sinto que elas estão todas aqui pra cima. A gente vai ter que fazer... Eu acho que a gente vai ter que fazer um monte de parkour agora. Deixa eu dar praia! Bastante parkour. O que foi? Olha o que você deixou pra trás aqui. Ai, calma. Tô voltando, tô voltando. Só um segundinho, só um segundinho. Deixa eu ver. Ah, tem uma bolinha de gude aqui dentro desse encanamento. Tá, deixa eu quebrar. Muito bom, McFly. Tô feliz com isso. Você tá me ajudando bastante nessa missão. Então, vamos que vamos. Ó, continua fazendo aqui, né? O que a gente tem que fazer. Vamos lá. Ó, dá pra subir por aqui, eu acho. Nadando dentro do encanamento. Eu saí dentro da pia. Só que eu tô achando que tem uma bolinha de gude lá embaixo. Eu vou tentar descer. Será que dá? Ai, não tem nada, não. Não tem nada, né? Não tem nada. Beleza, então vamos só ver o que tem dentro dessa pia que tá toda molhada. Ah, deve ter alguma coisa nesse espelho aqui. Nesse espelho... É, esse espelho é muito grande. Pode ter uma bolinha de gude escondida aí. Não sei, não. Ó, tem uma aqui. Tem uma aqui atrás. Beleza, faltam poucas, meu. Faltam poucas, McFly. Vamos ver se não tem mais nenhuma pro outro lado também. Ó, vou fazer agora esse parkourzinho. Quase que eu caí. Quase que eu caí. Ó, daqui de cima dá pra ver se tem alguma outra bolinha em algum outro lugar, né? E tal. Tá, tô subindo. E agora? Ai! Ai, muito equilíbrio. Passei. Tem uma bolinha de gude em cima do box, eu acho. É a impressão minha ou realmente tem ali? Não sei. Ah, não. Eu não quero subir ali em cima, não. Muito alto. Nem sei se tem mesmo. Ó, aqui tem mais uma. Legal. Beleza, beleza. A gente tá indo bem, hein? Ó, a gente tá indo muito bem. Não dá pra chegar lá. Mesmo que se tivesse, ela não é importante, né? Faltam poucas bolinhas pra gente encontrar... Achei uma escada. Aonde você tá? Aqui, aqui em cima. Você achou a bolinha. Ah, pera. A bolinha tá... Eita, eu tô perdido. Calma. Cadê? Aqui. A escada? Cadê? Cadê a escada? Aqui, olha. Ai, calma que eu tô no labirinto. Tá, eu vou subir. Vamos ver onde esse negócio vai dar, pessoal. Tô um pouco nervoso, vou ser sincero. Eu acho que vai dar em algum lugar alto. Vai dar em algum lugar... Ah, você tem... Você tem... Ah, não acredito que você achar isso. Vai dar em cima do box, aonde a gente... Eu acho que tem uma bolinha ali mesmo. Vai dar exatamente onde a gente precisa ir aqui no banheiro, hein? Ó, vamos lá, pessoal. Só coletar essa e vai faltar mais uma pra gente encontrar todas as do banheiro. Beleza. Missão cumprida aqui. Sabe onde é que eu acho que tá a outra? A outra? Deve tá pro outro lado ali, que a gente ainda não foi. Vamos voltar com muita cautela nessa hora, McFly, porque... Eu acho que tá em algum armário por ali. É, naquele armarinho ali que tá meio aberto. Dá pra ir até lá. A gente só vai ter que ir descendo, né? Como eu disse, com muito cuidado, porque... Meu... Falei pra ter cuidado e o McFly, eu também não tive cuidado nenhum. Vamos desviando daqui, ó, gente. Vamos passando pra cá e chegando ali do outro lado, hein? Ó, vai isso. Muito da hora. Ai, consegui... Nossa, deu até um frio na barriga agora. E aqui é só correr e pronto. Beleza. Aí, mais um parkourzinho, né? É só correr. Tá, só correr. Eu não vou conseguir, eu tenho que ir pulando, né? Vamos subir aqui. Força. Força, JP. Aê, tem que ter um equilíbrio nessas escadas. Beleza. Cheguei aqui em cima. Vamos entrar dentro do armário agora. Vamos entrar dentro do armarinho. Calma, vamos ver. Ah, eu tô sentindo, eu tô sentindo o cheiro de bolinha de gude, hein? Tô sentindo. Eu também tô sentindo o cheiro de... Aê, achamos a última bolinha de gude que estava escondida dentro do banheiro, pessoal. Mano, que emocionante. Tô feliz demais de ter encontrado todas elas. Só que agora a gente tem que descer e ver se acendeu todas as luzes ali, né? Vamos dar uma olhada. Aê. Ah, acendeu sim. Certeza absoluta. Não sei agora. Pra onde que desce? Ah, é pelo encanamento, né? Mas será que dá? Não sei. Tenta. Eu tô tentando, mas a água joga pra cima. Não dá, não dá pra subir por aqui, não. Deu ruim. Então a gente vai ter que fazer um pulo aqui. A gente vai ter que fazer um pulo, mas um pulo que não machuque tanto, cara. Deixa eu ver. Aqui, ó. Por aqui. Tá, eu tô te seguindo. Tô logo atrás de você, Mcflyer. Vamos ver. Ai! Foi. Será que eu consigo fazer isso? Foi. Estou vivo. Estou sem salvo aqui. Tá vendo? Tá comigo? Tá tranquilo. Ó, o Mcflyer já tá no unicórnio dele. Eu nem sei onde tá meu unicórnio. Unicórnio? Cadê você, meu unicórnio? Ei, Bê? Esse é meu unicórnio, eu acho. Não é possível. Você roubou meu unicórnio? Ai, tá bom. Pode ficar. Seu medo. Ah, uhul. Já tô montado no meu unicórnio. E acendeu todas as luzinhas aqui do banheiro. Pessoal, não tem mais nenhuma bolinha de gude aqui dentro. Então, vamos recapitular o que a gente já fez nos últimos episódios, né? Exploramos agora o banheiro. No primeiro episódio, exploramos esse quarto, que é enorme. Olha só o tamanho desse quarto. Bastante coisa mesmo. Exploramos também o quarto verde, que fica pra lá. Que fica aqui desse outro lado também. Olha só aqui o quartinho verde, né? E encontramos todas as bolinhas. Vocês estão vendo que tá tudo aceso ali. Encontramos todas as bolinhas que estão escondidas nesse quarto também. E agora, ainda faltam o quarto da menina, né? O quarto das meninas. Tem aqui também a cozinha, né? Se eu não me engano, assim, ó. Temos a cozinha, que é virando pra essa direção. Desse outro lado, cara, tem muita coisa. Tem muita coisa ainda pela frente. O quarto do bebê. Aqui fica o quarto do bebê, né? Vocês estão ouvindo também o quarto do bebê. Nós somos formiguinhas no mapa gigantesco. Somos formiguinhas mesmo. Os brinquedos mais pequenos de todos os... Meu, enfim, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aventura. Infelizmente, a gente não conseguiu desbloquear nenhum brinquedo novo. A cada 10 bolinhas de gude, a gente desbloqueia um brinquedo novo. Então, faltou encontrar mais algumas, né? Então, provavelmente, no próximo episódio, a gente vai desbloquear novos brinquedos. Eu tô bem feliz. Eu mal vejo a hora pra saber qual brinquedo vai ser. Deixa o joinha pra mais vídeos assim, pra continuar essa nossa minissérie. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificações. E me sigam no Instagram, arroba jppplaysunderline, tá bom? Fiquem com Deus e tchau! Amém.